Eu acho que é uma responsabilidade estranha, mas eu também queria fazer o fim, e eu gostaria que os membros sejam bem saudáveis, então eu agradeço, e agora eu também estou trabalhando, então eu gostaria que os membros sejam bem, então eu gostaria que os membros sejam bem. Fala pra gente que eu sou a Nath, e eu sou a Isa, o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês como a YG destruiu o 21. Sim, gente, o 21 é um dos maiores girl groups na história do K-pop, o primeiro grande girl group da YG, da segunda geração, elas marcaram e fizeram história, né? Temos aí Park Boon, Minzy, Ciel e Dara, né? Nesse quarteto que marcou a história da música sul-coreana. A gente sabe que a YG é péssima em administrar seus grupos, mas foi nessa última live que a Ciel fez aí, né? Pra falar algumas coisas do seu projeto novo pros seus fãs, os Gs e Bs, que mais atrocidades vieram à tona, que mais barbaridades vieram à tona. Todo mundo que é do AKJ sabe o tanto que elas foram bancotadas por essa empresa, o tanto que houve mesmo um plano de dentro da empresa pra destruírem a carreira dessas meninas sem sucesso, graças a Deus, né? Mas que foi chocante pra gente saber, tipo, o quão podre, o quão fundo a YG foi pra tentar aniquilar a carreira do que um dia foi o maior girl group do K-pop. Então, assim, é muito louco de ver como as empresas são burras. Então fica até o final pra vocês entenderem a dimensão do que é odiar uma empresa, sabe? Eles não são dignos de nada. Mas se você já caiu nesse vídeo, se inscreve no canal, dá like e já comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, porque a gente quer destilar ódio contra a YG, isso dá prazer pra gente. Isso é muito bom, gente. E vai seguir a gente também nas redes sociais ao lado, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, TikTok. A gente tá na roxinha também fazendo várias lives, vai seguir a gente lá também, a gente tá em todo lugar dessa internet, vocês não têm desculpa, pra não assistir a gente. 21 foi um grupo feminino da segunda geração de muito sucesso formado pela YG Entertainment em 2009. Ele era composto por quatro integrantes, Senuelas, Park Bon, Dara, Ciel e Minzy. Sua estrela oficial ocorreu em 6 de maio de 2009 com o lançamento da faixa título Fire. E o sucesso do grupo foi gigantesco logo no primeiro ano. Elas chegaram a ganhar Song of the Year no Mama e o álbum delas chegou a vender mais de 100 mil cópias ao longo do ano. É um grupo rookie, gente. Isso é muita coisa. É muita coisa. E o sucesso internacional delas veio também logo em seguida. Elas foram muito reconhecidas. Inclusive, o primeiro álbum de estúdio delas, o 2NE1, entrou no Billboard World Album Chart, gente. Vocês têm noção disso? Em 2009. Em 2010. Não tinha K-Pop agora, gente. Não tinha K-Pop. Elas entraram no chart da Billboard em 2010. Levando em consideração que esse álbum também teve 120 mil cópias vendidas na pré-venda. E o grupo também foi o primeiro grupo a conseguir 5 all-kills seguidos no K-Pop. Na história. Na história. Na história. Mas isso não foi o suficiente, né? Não. A YG querer investir e querer fazer esse grupo se tornar um dos seus maiores sucessos. O que é, mas por causa delas e não pela empresa. A YG sempre propaga uma falsa ideia de que eles preferem qualidade ao invés de quantidade. A gente pode ver que dentro dos grupos da YG é a empresa com a menor discografia se for comparada com outras, principalmente dentro da Big Three. Mas assim, é um absurdo. Chega a ser uma coisa de arrepiar o cabeduco. A quantidade absurda de músicas que o 2NE1 tem são pouquíssimas músicas, gente. Por um grupo que teve oito anos de carreira. Em oito anos de carreira o 2NE1 só teve dois EPs com 30, 40 músicas. Outros grupos da mesma geração tem o triplo de músicas, sabe? É uma discografia muito limitada. Da vontade, Blackpink sim. É real, muito limitada. É uma coisa preocupante e a gente vê isso repetindo com outros grupos dentro da YG. Não foi só com elas, mas com elas é mais gritante, mais absurdo. Porque elas eram muito irritadas. Tudo que elas faziam vendiam muito, era muito, muito consumido. Não dá pra entender. Mas o pior de tudo esteve por vir nessa última live que a Ciel fez, né? Já que ela acabou de lançar o seu novo álbum, a Alfa. Nossa, é o melhor álbum do ano na minha opinião. Ah, ótimo, com certeza. Não, é o álbum do ano, sem sombra de dúvidas. E ela fez uma live pra explicar algumas coisas, né? Porque a gente sabe que a história da Ciel é muito triste. Se vocês quiserem que a gente faça uma história dela aqui no canal, comenta e maceta. Porque ela passou por muita coisa. Poucas e boas, gente. Basicamente, ela teve o seu trabalho roubado de si e impedida de lançar coisas durante praticamente uns oito anos. Ela foi boicotada de todas as formas. Porque ela é, sem sombra de dúvidas, asiática mais influente do mundo. Ela poderia ser triplamente mal do que ela é, mas enfim, isso vai pra outro vídeo. Mas nessa live ela chegou a dizer tanta coisa, gente, que olha, é um absurdo pensar. Como a gente disse anteriormente, elas estavam fazendo um barulho bem legal internacionalmente. Principalmente com o lançamento de I Am The Best. Essa música fez muito sucesso lá fora. Orgânico. Orgânico. Numa época onde o K-Pop não existia. Não existia. É pre-Gangnam Style, é pre-Fantastic Baby, é pre-DNA, tá? Elas foram o primeiro grupo de K-Pop a entrar num chart da Billboard. E essa música entrou pra lista de pouquíssimas músicas não cantadas em inglês. Até muito Airplay nas rádios americanas. Nessa época o K-Pop não era praticamente nada pro Ocidente. Era 2011, não tinha nem tido Gangnam Style ainda. Ou seja, vocês conseguem perceber que o grupo tava a um esforço maior de dominar o mundo. A um esforcinho, sabe? E esse esforço até chegou a ser feito, sabe? Elas fizeram algumas coisas. Mas a gente não viu. Não viu a luz do dia. Esses trabalhos foram todos engavetados. Todos engavetados. Assim, o álbum em inglês do 21 é a maior fic do K-Pop. Estamos há 10 anos esperando isso e nunca viu a luz do dia. Além disso, Ciel revelou que ela gravou uma versão de Hello Beaches com a rapper Mia. Teria uma versão de One and Only com Chris Brown. Inclusive uma música que ela lançou nesse álbum, inclusive, chamada Let It. Ela chegou a dizer que tinha uma versão dessa música. Na versão original, era pra ser cantada com a Dara e com a Bomba. Mas essa música nunca chegou a ser lançada. Mas o pior de tudo... Gente, o pior de tudo foi saber o seguinte. I am the best, só pra vocês serem contextualizados do impacto dessa música. Tipo assim, pessoas tocavam essa música nas rádios e nas baladas LGBTQIA+, ou baladas que não eram de K-Pop, baladas eletrônicas. Antes mesmo do K-Pop ser qualquer coisa do que a gente sabe do que K-Pop ela pode vir a ser no ocidente hoje em dia, né? É muito louco pensar que nessa época a Ciel, com todos os contatos dela, ela era muito amiga do Black Eyed Peas, do Will.i.am. Ela era muito banquista e muito querida por vários produtores estadunidenses. E uma dessas pessoas que hoje também trabalha com ela, né? É o Scooter Braun. É uma das pessoas também que tentou ajudar ali, não sei se ele fez isso muito bem, a carreira dela internacional. E essa pessoa descobriu quem? O Justin Bieber. Vocês conseguem não imaginar? Em 2011, 2012, o Justin Bieber de Boyfriend, Beauty and the Beat, falando sobre uma música sul-coreana. Eu quero estar nesse track. Eu gostei. Vamos fazer o feature. Chegou a todo ser gravado. Um remix de I Am The Best featuring Justin Bieber. Não é uma ilusão, não foi uma conversa que não chegou a frutificar. É uma música que existe no universo, que ninguém ouviu. Ela mostrou na live o trecho do remix que o Justin tava cantando. Ela mostrou. Ele chegou a gravar. Existia essa música e ela nunca viu a luz do dia. Vocês tem noção do impacto que teria esse feat no mundo pop no geral, no K-pop? O K-pop poderia ter começado a se tornar gigantesco em 2012. Vocês tem noção? O Justin Bieber tava em um dos auges da carreira dele em 2012. O que isso não iria fazer pro K-pop? Por que eles engavetaram o álbum em inglês das meninas? Por que eles engavetaram essa música? Por que eles não deixaram ela propagar? Isso aqui já é totalmente especulativo. O que a gente crê é que a CELSE sempre foi muito banquista. E o IG não sabia que o K-pop poderia ser o que é hoje. Não existia ainda todo o impacto cultural de Gangnam Style. Não existia o BTS. Não existia. Ninguém imaginava que o K-pop fosse ser uma coisa tão globalizada e dominando o mercado ocidental como domina hoje. O que eu acho que eles pensaram? Gente, a gente já consegue ganhar dinheiro com essas meninas aqui na Coreia, aqui no Oriente. Pra quê? A gente vai deixar elas voarem, levar o trabalho delas consigo, porque sempre foi um trabalho muito autoral, porque as meninas sempre foram ótimas produtoras, pra esses outros produtores que estão de olho nas nossas meninas, que adoram a CELSE, pra depois elas não renovarem com a gente daqui a três anos. E foi isso que eles fizeram. Eles engavetaram tudo, fizeram as meninas assinarem, depois jogarem o grupo no disband, o primeiro lançamento, depois as meninas renovarem o contrato. Foi o último. É uma política de extermínio que eu nunca vi antes do K-pop. E uma das coisas também que é muito interessante de mencionar aqui é que o IG sempre acredita muito do sucesso, da grandiosidade da IG ao Big Bang, né? Que, obviamente, também é um dos maiores grupos do K-pop, da história do K-pop, mas ele nunca menciona o 21. Sendo que o 21 tem muito menos músicas, mas se igualavam em vendas ao Big Bang. Os dois grupos têm muito crédito pela empresa ser tão gigantesca hoje em dia, mas só um deles é lembrado, né? É, assim, misoginia escancarada. 21 foi o grupo que nós mais escutamos enquanto estivemos na Coreia. Nenhum outro grupo se igualou a eles. Nenhum. Nenhum. A gente escutava a 21 todos os dias pelo menos oito vezes e a gente não tá nem brincando. Não é brincando. Isso a gente não tá falando pro bem do vídeo. Não, é real. Então é muito triste ver um grupo, literalmente, tipo assim, sendo apagado forçadamente e eles quererem negar o impacto de um dos maiores grupos da história, da música. Gente, e o pior de tudo é que o descaso não é só com o grupo, né? O descaso foi pra cada uma das integrantes também. Foi uma política de extermínio coletiva mesmo. Uhum. Por exemplo, a Minzy, que é a maquinê do grupo, a membro mais nova, ela foi a única a não renovar o contrato com a empresa em 2016 e a YG sempre dizia que ela tinha tomado essa decisão muito abruptamente e que nem eles entendiam o que tava acontecendo até o pai dela chegar e falar que ele iria fazer uma coletiva de imprensa pra expor tudo o que tinha acontecido, pra falar a verdade, se não parassem de propagar mentiras sobre a filha dele. Ou seja, eles queriam fazer um assassinato de caráter pro público. Seu coreano não consumia mais a arte da Minzy fora da YG. Sendo que ela foi a treina mais jovem da história do K-pop pra ingressar em uma empresa na segunda geração. Então, tipo assim, ela passou por muita coisa. Ela basicamente cresceu os holofotes. E a gente sabe que em sete anos a Minzy nunca teve nenhum trabalho solo. Ela nunca foi explorada da maneira que ela deveria ser explorada, exatamente porque ela é uma das maiores dançarinas da segunda geração do K-pop e a gente nunca teve a oportunidade de ver isso sendo totalmente explorado pelo grupo. Ela também é uma das maiores vocalistas. Ela é a maior all-rounder do grupo, eu diria. Então, assim, muito louco ver que eles tentaram abafar ele enquanto eles puderam, sabe? Então, depois eu compara um atletamento para ela matando, então tem que ter um grupo tem que às vezes para dias de sete anos. Mas então, as pessoas têm um grupo de louco que eu realmente me lembro. Teve realmente estranho. Então, então eu problemo. Eu tenho um grupo de louco. Então, quando eu tô doato, eu tô doato que eu tô doato naITTinha. Aí, depois eu tô doato na pista. Então eles me teriam um serrível. Lá tinha tanta coisa assim que eu tô doato na pista. Então eu tô doato na pista. Aí eu tô doato na pista. saúde também. Porque anos pra frente ela veio falar em uma entrevista da Billboard que ela tava passando por momentos muito sérios, por questões muito sérias. E a empresa não fez nada pra ajudar ela nesses momentos. E uma coisa, gente, ela debutou com 15 anos de idade, ouvindo o tempo todo que 21 era um grupo de pessoas feias. Era um grupo de meninas feias. O grupo mais feio do K-pop. O grupo mais feio do K-pop. Era sempre visto assim. E a YG sempre reenforçava essas coisas. O próprio YG chegou a dizer que a única diferença do 21 pro Blackpink é que as meninas do Blackpink eram bonitas. Imagina isso numa cabeça de uma menina de 15 anos de idade. Ou seja, ela ficou anos e anos nessa empresa, saiu de lá com uma saúde mental totalmente abalada. Ninguém julga ela ter saído do grupo naquela época. E depois de toda essa patifaria, a primeira música que elas lançariam depois do fechamento desse contrato que seria um contrato de renovação, foi a música do Diz Band. Elas brigaram muito com a YG pra eles poderem lançar uma música de despedida dos fãs que até hoje é uma das músicas mais tristes da história do K-pop. que é Goodbye. Sim. A Minzy não fazia tecnicamente mais parte da família YG, mas mesmo assim, elas brigaram muito pra Minzy aparecer nas imagens que se passavam ao fundo do clipe, já que ela não estaria fisicamente nas gravações do clipe, porque elas não queriam apagar ela da história do 21 porque isso não existia. Então assim, foi muito... gente... Falar disso me deixa com ódio. Irritada. Levando em consideração que depois de três as meninas renovarem o contrato e o YG falar que elas teriam um comeback de verão, elas entrarem pro estúdio, gravarem todas as músicas gravarem MV e isso não ser lançado novamente. Nunca vi isso. E vir o Diz Band da forma mais abrupta possível. Simplesmente o que eles fizeram? Fizeram três das meninas renovarem o contrato com eles pra dar Diz Band no grupo meses depois. E só pra prendê-las durante anos sem poder lançar muita coisa. Mas um dos casos mais chocantes provavelmente foi o que aconteceu com a Park Boom. Gente, a gente tem um vídeo todo contando a história dela aqui. Se vocês quiserem saber tudo isso com mais detalhes... A gente chora muito no vídeo, inclusive. A gente chora porque falar sobre 21 sobre a Boom é uma coisa que mexe muito com a gente porque ela na época foi acusada de tráfico de anfetamina pra Coreia. E quando tudo foi resolvido não era nada disso. Era apenas um medicamento que ela usava pro tratamento de TDAH que ela tinha, sabe? E depois que a receita for mostrada pra alfândega coreana foi tudo resolvido. Mas o que o YG fez? Nada. Deixou o caráter dela ser completamente assassinado por todo mundo e ainda colocou o 21 em dois anos de hiatos por causa disso. E na hora do desbende do grupo colocou a culpa na saúde mental da Park Boom. Não sei se você está entendendo. É isso. É isso. É isso que aconteceu. É só isso. Se vocês quiserem saber um pouco mais de detalhes sobre como isso impactou ela ela deu uma entrevista falando sobre isso a gente fala tudo nesse vídeo. Vai assistir que é impossível não chorar. A Dara foi que ficou mais tempo dentro da UED até porque ela tinha algumas ações mas ela falava constantemente tanto que ela queria voltar a cantar. Ela chegou a produzir algumas OSTs mas nada nunca tipo de muita relevância assim. Ela nunca fez um projeto solo. Nunca fez um álbum solo. Até porque a Dara antes do 21 acontecer era mais famosa na Ásia. Ela tinha uma carreira solo muito gigante em outros países da Ásia fora da Coreia. Então assim é muito louco de ver que nenhuma das membros nunca foi valorizada. Entendeu? E isso em tudo que elas fazem hoje em dia é em prol do nome de 21 continuar sendo restabelecido. Sabe? É tudo pelas minhas garotas elas fizeram live, né? De comemoração de 10 anos de debut do grupo. Um momento muito lindo. Eu acho que elas curaram muito das antigas feridas, né? Que elas adquiriram ao longo dos anos nessa indústria tóxica que sempre culpou elas de coisas que elas não tinham culpa nenhuma. Então assim, é muito legal de ver que até hoje, apesar de todos os descascos, elas se mantêm muito amigas e com desejo sempre de voltarem a cantar juntas. E a gente espera que isso aconteça no futuro próximo. No Mama? Talvez. A gente torce muito. E a gente já falou aqui, né? A Ciel nem se fala ela é uma das pessoas que mais sofreu na mão da YG. Com certeza. Ela era líder, né? Ela passou por tudo muito sozinha. Muito sozinha. Ela teve que lutar muito e o descaso que ela sofreu, meu Deus do céu. Daria um vídeo eu acho que não tem nem que se alongar aqui. Não tem que alongar. É absurdo. É talvez o maior bom corte da história. Pra vocês terem só uma noção, ela foi chamada pra se apresentar nas Olimpíadas, mas a YG não foi nada por ela. Ela fez tudo. Ela fez tudo sozinha. Tipo assim, literalmente saiu do bolso dela a performance. Todos os dançarinos tiveram que procurar cabeleireiros e pessoas pra arrumar eles por si só. E ainda assim ela ficou no top 10 das melhores performances. Só pra vocês terem uma pequena noção. Foi um labor of love totalmente sem fundo monetário de grandes empresas. Foi tudo dela. A YG só falou assim, faz o que você quiser, gente. Ela não vai te dar nenhum recurso pra você chegar lá. Além dos vários projetos que ela gravou e nenhum deles foi lançado, enfim. Querem um vídeo falando sobre a carreira da Ciel e sobre tudo que ela sofreu? Comenta aqui. É um absurdo pensar que ela, tipo assim, ficou oito anos presa dentro da YG sem poder fazer tantas coisas assim, do jeito que a gente queria, do jeito que ela queria. E foi só ela sair da YG no primeiro dia. No primeiro dia? Literalmente. Literalmente no primeiro dia. Ela soltou, tipo, 35 músicas. Ela lançou o que ela não lançou em 15 anos. Ela nunca chegou, porque ela é muito fina pra fazer isso. E falou com todas as palavras, tipo, isso e isso aconteceu comigo. Eu sempre nas entrelinhas e tudo mais. Mas eu acho que tudo que ela produziu pra gente esses últimos dois anos de libertação dela da YG já comprovam tudo que ela não podia fazer quando ela tava lá dentro. Olha o tanto de conteúdo que ela tá entregando pra gente desde que ela saiu da YG. Independentemente, sabe? Sozinha. É um absurdo pensar que isso aconteceu com um dos maiores grupos da história do K-pop. E o que, na nossa opinião, foi o grupo que teve o primeiro viral orgânico da história do K-pop aqui no Ocidente. A YG jogou no lixo um dos maiores grupos da história do K-pop e pensar que elas poderiam estar até hoje juntas, porque elas são muito amigas. Elas são irmãs mesmo. Elas têm uma relação muito próxima. E todas elas, né, têm esse desejo de fazer alguma coisa juntas, novamente, pelo nome do 21. Mas imagina que elas poderiam estar hoje em dia juntas. A gente poderia ter tido, tipo, literalmente, os últimos 15 anos de 21 sem parar. Olha, é muito triste. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido mais e com menos o que aconteceu. Se inscreve no canal, dá like no vídeo. Aquele tudo sempre, né? É isso, gente. Um beijo. E aí